Hoje, no terminal de ônibus do Benedito Bentes, na parte alta de Maceió, o primeiro dia da fase vermelha foi igual a todos os outros dias. Aglomeração no horário de pico. O repórter Bruno Protássio esteve no local e mostra pra gente. A mudança em relação ao horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais foi a seguinte. Lojas do centro da cidade funcionam das nove até as cinco da tarde. Lojas de rua e galerias que não funcionam no centro das dez às dezoito e os shoppings das onze até as oito da noite. Segundo o governo, essa medida foi pra evitar aglomeração de pessoas na saída dos terminais, nos próprios ônibus. Mas o que a gente vê é que muita gente ainda assim sai no mesmo horário, porque precisa ir pro seu trabalho, vai pro seu compromisso e enfrenta isso que a gente está observando aqui logo nas primeiras horas da manhã. Movimentação muito intensa no terminal do Benedito Bentes. No primeiro dia, valendo oficialmente o decreto que passou todo o estado de Alagoas para a fase vermelha com novas medidas de contenção para a prevenção contra o coronavírus. E aqui a gente viu também pessoas com máscara no queixo, o distanciamento é bem pequeno, praticamente não existe. A situação é muito complicada, é uma das grandes preocupações das autoridades sanitárias, porque dentro dos ônibus as pessoas passam mais tempo, é difícil manter o distanciamento, estão sempre em contato com as superfícies, então o risco de contágio é ainda maior. Do Benedito Bentes, Bruno Protasso. Pois é, a mesma situação todos os dias se repetem e a gente não pode culpar a população. Essa população aí, trabalhadora, guerreira, acorda cedo, tem que pegar ônibus lotado para ter o sustento todo dia. Não dá para culpar a população porque entrou num ônibus que estava cheio, porque ficou esperando muito tempo num ônibus lotado. Cabe exatamente às prefeituras, no caso aqui, nesse exemplo aqui, a prefeitura de Maceió, cobrar das empresas que coloquem mais ônibus nesses horários de pico. Não adianta você aumentar o ônibus às duas horas da tarde, às um e meia da tarde, de repente no meio da manhã, é de manhã, é no início da manhã que há aglomerações em vários pontos, em vários locais. Nós recebemos também mais imagens de aglomeração dentro de ônibus, dessa vez na linha Eustáquio Gomes UFAO, isso aconteceu ontem à noite. Vamos ver aí o relato também, o registro, porque é assim, no horário de pico, seja de manhã ou seja à noite, não tem como você manter um distanciamento. Não tem, por mais que o trabalhador queira, ah, vou pegar esse ônibus, não vou pegar o outro, aí o outro vem lotado do mesmo jeito, quer dizer, não adianta, não adianta a gente pedir para a população não se aglomerar, se a população precisa, nesse caso a população precisa. A gente sabe que tem pessoas que se aglomeram porque querem, nesse caso do transporte público, do trabalhador que precisa sair de casa todo dia cedo, esse trabalhador não pode ser culpado por essa aglomeração. Essa aglomeração aí precisa ser evitada por quem tem o poder, por quem tem a caneta. Em nota, a SMTT informou que 86 veículos saem do terminal Benedito Bentes todos os dias, atendendo os mais diversos locais da capital, isso a gente já sabe, né? Ainda segundo a nota, a Prefeitura implantou a linha Benedito Bentes Jatiuca pela Ecovia Norte, que conta com 68 viagens diárias e reduziu o tempo de trajetos dos usuários em 30 minutos. A Prefeitura proibiu ainda a redução das frotas de ônibus e determinou a ampliação de no mínimo 20%, que vem sendo observado pelos fiscais de transporte. Caso as empresas não atendam a essa determinação, serão autuadas. Quanto ao conjunto Eustáquio Gomes, atualmente são 47 ônibus que operam na região, com opções de integração pelo sistema. Na operação realizada na última quinta-feira, houve um incremento nos ônibus que atendem diversos bairros, entre eles Benedito Bentes, Eustáquio Gomes, Salvador Lira, do Beleão, Litoral Norte, começando em Impioca, Climabon, Santos Dumont, entre outras localidades da capital. A SMTT, sangue segundo a nota, conta ainda com um canal de denúncias para o cidadão exatamente entrar em contato, é o 118. Ele funciona das 7 da manhã às 7 da noite, né? Muito bem. Tem que haver fiscalização e tem que haver, exatamente, diminuição, principalmente no horário de pico, diminuição de aglomeração, aumento de ônibus nos horários em que a população precisa utilizar o transporte.